Música Vendedores ambulantes de alimentos e bebidas do aeroporto de Cumbica fazem denúncia à Comissão de Desenvolvimento Urbano e Econômico. Confira os detalhes agora no giro das comissões. Música Na reunião da terça-feira, a Comissão de Desenvolvimento Urbano e Econômico recebeu vendedores ambulantes de alimentos e bebidas do aeroporto de Cumbica. Acompanhados do vereador Romildo Santos, o Democratas, eles relataram que policiais militares e vigilantes da Gru Airport estariam apreendendo suas mercadorias. A comissão fez requerimento e convidou a Gru Airport, a Polícia Militar, a GCM e a Prefeitura para esclarecer sobre a fiscalização de ambulantes no aeroporto em reunião dia 14 de novembro às 10 da manhã. Além desse assunto, os vereadores avaliaram três projetos. Teve parecer favorável a proposta da vereadora Janete Rocha Pietá, do PT, que obriga bancos a ter vigilante do sexo feminino. Várias vezes até aconteceu comigo, né, de você entrar na agência, você ser barrado na porta, aí você tem que mostrar a sua bolsa, então assim, ele não faz uma revista, mas ele faz uma revista na sua bolsa. E aquilo é constrangedor, porque a gente é mulher, a gente não quer que dentro, que eles olhem e se é uma mulher você fica mais à vontade. É um projeto bem legal mesmo, que tira esse constrangimento nosso. Dos dez projetos avaliados nessa terça, a Comissão de Finanças e Orçamento deu parecer favorável somente à proposta que aplica multa a quem for flagrado urinando na rua, principalmente durante grandes eventos. O projeto do vereador João Dássio, do Podemos, fixou a multa em 500 reais. Além de causar o mau cheiro, né, acaba prejudicando as pessoas, a pessoa às vezes acorda de manhã, vai abrir o seu portão, tá aquele mau cheiro na porta da sua casa ou na porta do seu comércio. Então, assim, cabe ao poder público ter essa responsabilidade, essa questão da multa é uma forma de estar coibindo esse tipo de ação. Porque se você não tiver alguma coisa que venha de contrapartida, a pessoa, de repente, não vai estar respeitando. A Procuradoria da Mulher resolveu abrir um horário de plantão em que a Procuradora Especial, Janete Rocha Pietá, atenderá pessoalmente, com agendamento, as mulheres que vêm buscar orientação no órgão. O plantão acontecerá três vezes por semana, a partir do dia 8 de novembro, sempre às segundas, das três às quatro e meia da tarde, às quintas, das nove às dez da manhã e às sextas, das três às quatro da tarde. Esse atendimento poderá ter ainda a participação da Ordem dos Advogados do Brasil Guarulhos. Nessa terça, a Procuradoria se reuniu com representantes da Comissão da Mulher da OAB Guarulhos para discutir a parceria, que incluirá a equipe com advogada, assistente social e psicóloga. Nós estaremos aqui para atender toda mulher em qualquer situação de violência e, principalmente, a questão da violência doméstica. Nós convidamos para fazer uma parceria da Procuradoria com a Comissão da Mulher, porque a mulher que sofre violência, ela precisa de um atendimento integrado, como diz muito bem a Lei Maria da Penha. Preciso de um atendimento de advogadas, de psicólogas e também de assistente social e a presença de juízes também. Quer dizer, nós precisamos de toda uma rede de proteção à mulher. Felizmente, eu acredito que até daqui a uns 15 dias nós teremos concretizado. A campanha de conscientização sobre cuidados específicos com crianças diabéticas é tema de projeto que passa por análise das comissões permanentes da Câmara. Acompanhe na segunda parte do giro das comissões. A Comissão de Defesa dos Direitos da Criança analisou quatro projetos de lei. Três deles receberam pareceres contrários e apenas um projeto teve parecer favorável. Todos os integrantes da comissão avaliaram positivamente o projeto do vereador Tiago Surfista. A proposta institui uma campanha de conscientização sobre os cuidados específicos com crianças que tenham diabetes. A população está ficando obesa. Então, se pudermos orientar os pais a realmente fazer a prevenção dessas crianças antes de estar procurando a rede, os hospitais, para poder estar acompanhando de perto a progressão do filho, realmente é muito legal. É muito ruim você quando for acordar e de repente se vê seu filho está com quadro de diabetes. Então, se a gente pode estar prevenindo, nada mais justo do que votar favorável o projeto do vereador e a comissão fez isso. Damos parecer favorável devido a essa situação, do número de diabetes que está aumentando na cidade e da obesidade. A obesidade, consequentemente, vem a diabetes atuais. Na terça-feira, a Comissão de Segurança Pública analisou dois projetos de lei. Um deles foi apresentado pela vereadora Sandra Gileno, do PSL. A medida dispõe sobre a avaliação periódica dos equipamentos esportivos da cidade e recebeu parecer favorável. E a comissão da mulher deu parecer contrário a um projeto do vereador Jorge Tadeu, do PMDB. Ele sugere a proibição de cobrança diferenciada para homens e mulheres nas casas noturnas de Guarulhos.